Olá, eu sou Paulo Hoff, Oncologista e Diretor Clínico do Vila Nova Star. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso hospital e convidá-los a conhecer um pouco mais das nossas instalações e dos colegas que compõem o nosso corpo clínico. Espero que aproveitem a nossa visita. Eu sou o doutor Antônio Luiz Macedo, médico cirurgião gastrointestinal e do aparelho digestivo, com especialização desde 2008 em cirurgia robótica. O mundo caminha para a cirurgia minimamente invasiva, sem grandes incisões e sem grandes cortes, visando uma mais rápida recuperação dos pacientes com menos sofrimento. E os robôs, esse de terceira geração, que é o Exai, aqui da RedeDor, é um robô excelente, com extrema segurança para o paciente. O que nós podemos ver é o seguinte, que a estrutura é a mais avançada possível. Quer dizer, nós temos tudo o que precisa ter aqui, espaço, condições de uso do robô em várias situações. E essa sala é especialmente montada para isso. No início do ano passado, o Hospital Vila Nova Estar adquiriu uma tecnologia nova para o tratamento de câncer de pâncreas. Tecnologia chamada Nano Knife. É um aparelho que dá choques de até 3 mil volts no tumor e, com isso, permite que a gente mate esse tumor sem precisar ressecá-lo. Propiciou também que pacientes que não podiam ser operados, porque o tumor invadia grandes vasos, pudessem ser operados. Foi uma iniciativa pioneira do Hospital Vila Nova Estar, seguindo essa premissa de estar na vanguarda da tecnologia, caminhando à frente, e sendo o primeiro hospital da América do Sul a adquirir essa tecnologia, que antes era disponível só nos Estados Unidos e na Europa. No início desse século surgiram os robôs, surgiram os instrumentos muito sofisticados que permitiam executar uma cirurgia com grande eficiência e grande evolução dos pacientes, uma melhor evolução pós-operatória. Com isso, esse processo tecnológico adquiriu uma relevância muito grande em todo o mundo, nas áreas de urologia, ginecologia, ortopedia, cirurgias em crianças. O Hospital Vila Nova Estar uniu gestores muito competentes, um corpo médico excepcional de renome mundial, e uma infraestrutura tecnológica que permite executar essas cirurgias agora ditas minimamente invasivas, com grande eficiência, com grande benefício para os pacientes. Isso coloca o Hospital Vila Nova Estar como uma das maiores instituições nacionais, por essa visão forte, robusta, de que não adianta apenas fazer um ato cirúrgico adequado, mas é necessário que exista uma estrutura no entorno desse ato cirúrgico que torne o procedimento efetivo, que o doente possa ser tratado de forma competente e humana, e com isso possa sair do hospital feliz, usufruir da existência com a sua família, de forma grandiosa, de forma que faça com que ele tenha uma vida digna, como todo ser humano merece. Esse é um quarto típico que representa uma unidade de terapia intensiva do Vila Nova Estar. Um local humanizado, onde a família fica com o paciente intensivo 24 horas, e ao mesmo tempo com recursos humanos e estruturais de altíssima qualidade. Aqui eu tenho, desde um monitor extremamente interessante da função pulmonar, até um ventilador de última geração, para que eu cuide dos pulmões desse paciente, até um monitor hemodinâmico, para eu adequar o sistema cardiovascular. Eu tenho aqui uma máquina para fazer a substituição dos rins, para fazer hemodiálise e hemofiltração de última geração, e ao mesmo tempo que eu tenho a ECMO, que diria que hoje é a terapia extrema para os casos de insuficiência respiratória, de problemas pulmonares, e ao mesmo tempo eu estou olhando a reabilitação. Isso tudo faz com que o nosso paciente seja tratado com segurança e eficiência. E essas são as principais razões pelas quais eu sou muito feliz trabalhando no Vila Nova Estar. A gente está com o CyberKnife, que é um acelerador linear, que realiza tratamentos de radioterapia, mas a diferença dele para os equipamentos convencionais é que ele está montado num braço robótico, e isso confere algumas características que são muito próprias e típicas desse equipamento. Então, ele tem uma precisão submilimétrica, e além disso, o braço robótico permite com que ele faça um tipo de IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem, em tempo real, que é o tracking. Ou seja, é como se ele perseguisse o alvo de tratamento, enquanto esse alvo está em movimento. Por conta disso, o volume de tecido normal e radiado acaba sendo menor do que com os tratamentos convencionais, e com isso, menos efeitos colaterais a gente espera desses tratamentos. Esse daqui é a Tomoterapy, que é também um acelerador linear para tratamentos de radioterapia. Ela entrega a dose de radiação como se fosse um tomógrafo, ou seja, como se fosse uma espiral em torno do paciente. Isso dá algumas conformações de dose, e todos os tratamentos são guiados por imagens tomográficas, que são feitas antes de todas as aplicações. Isso dá mais apuraça no tratamento, mas o grande diferencial desse equipamento aqui para a gente é que ele consegue tratar áreas bastante estendidas. Olá, eu sou Isabela Werneck, eu sou coordenadora médica do Laboratório de Anatomia Patológica da Rede Dora aqui em São Paulo, e é um laboratório hoje completamente moderno, automatizado, então toda peça cirúrgica, biópsia, qualquer material biológico vindo dos pacientes, ele chega no laboratório onde ele é codificado para garantir a segurança do paciente, então ele recebe o número, o código de barras, que vai acompanhar o material durante todo o processo. Aqui esse material vai ser descrito, vai ser pesado, medido, onde vão ter todas as suas características avaliadas e depois submetido a um processamento histológico, onde a gente vai ter essa transformação do material em lâminas, onde a gente possa analisar as características daquele material e fornecer as informações mais precisas, um diagnóstico definitivo para garantir o tratamento mais adequado para aquele paciente. Legenda Adriana Zanotto